Nossa, amor, só falta mais três meses, eu não aguento mais esperar. Pois é, amor, eu tô muito feliz, a gente tá muito realizado agora. Nossa, que bonito, hein? Parabéns pros novos papais. Nossa, moça, muito obrigada. Mas, amor, você conhece essa moça? Pode deixar que eu mesmo me apresento, tá? Eu sou a prima dele. Prima? Nossa, mas essa eu não conhecia. Ah, então, amor, é que essa minha prima é mais reservada, fica mais de casa e quase não sai, meio antissocial, sabe? Ah, então, você sabe, né, prima, que eu sou meio curiosa e eu queria saber quanto tempo vocês estão namorando, quanto tempo vocês estão juntos e quanto tempo tem o nenê? Ah, então, a gente tá três anos juntos, né, e eu tô com seis meses. Uau, que legal, né, um bom tempo juntos. Ah, no começo foi difícil, ele não queria muito, não me levava a sério, bem sem vergonha. Mas agora a gente tá bem e a gente vai ser papais. Hum, que legal, mas eu espero mesmo que a relação de vocês dure pra sempre, seja esse amor aí incrível. Que o seu nenê venha com muita saúde e ocorra tudo bem no final de sua gestação. Pois é, a gente já tá quase na reta final e eu tenho certeza que vai ser igual o papai. Mas é isso, gente, agora eu tenho que ir e logo, logo eu vou visitar vocês, tá bom? Tchau, foi um prazer te conhecer. Mas, amor, eu não conhecia a sua prima, a gente já tá três anos juntos e naquele churrasco que tava a família inteira, ela não tava lá. Estranho, né? Ah, amor, é que ela mora muito longe e quase não vem aqui pela cidade, entendeu? Ah, sim, entendi, amor. Tá bom, então. Ai, amor, eu tô com desejo de comer alguma coisa... Hum, doce. Não, salgada. O que você acha da gente procurar um lugar e lá eu vejo o que eu quero comer? Mas, amor, a gente acabou de sair do restaurante. Você já tá com fumo de novo. Ai, amor, não é fome, é desejo, vontade. É o bebê que quer, não sou eu. Tá bom, amor, então vamos lá, vem. Cuidado isso, vamos, vamos. Amor. Amor, abre a porta aqui pra mim. Abre aqui, amor. Amor, eu sei que você tá aí, abre aqui pra mim. O que você quer aqui em casa? É, como assim eu vim pra minha casa? O que eu tô fazendo aqui? E essa mala? Você tá indo embora? Quem vai embora daqui é você. Não sou eu que toca. Como assim, amor? Eu ir embora, eu não tô te entendendo. Ah, você quer mesmo que eu fale, né? Você é muito sem vergonha, hein? Você quer mesmo que eu aceite você e outra mulher aqui dentro da minha casa e ela grávida ainda? Amor, você sabe que eu sempre tive o sonho de ser pai e você nunca pôde me dar o filho. Mas eu tive que realizar esse sonho de qualquer forma. Você sabia que eu também tava tentando ter um filho seu? Eu paguei tratamento, eu fui médico caro. Eu gastei um absurdo com isso só pra realizar seu sonho. Eu tentei, tentei muito. Amor, por favor, me perdoa. Vamos recomeçar, vamos fazer diferente. Perdoar você? Você tem sorte que eu sou uma pessoa boa, senão você merecia uma surra. Tá bom, eu vou embora. Mas tenha consciência que tudo isso é culpa sua. Eu nunca mais quero ver você na minha vida. Tá escutando? Não volta aqui. Oi, amor, tudo bem? Bom dia. Tomando seu cafezinho? Tô sim, tomando um cafezinho e fiz um pra você também. Senta ali pra tomar. Então, amor, que na verdade eu tô com muita fome, o trabalho foi exaustivo hoje. Mas eu vou ali na cozinha ver se tem alguma coisa pra comer. Amor, que bagunça é essa? Cheio de louça aqui e não tem nada pra comer. Ai, amor, eu tô muito cansada. Eu tô grávida. Eu não posso ficar fazendo esforço. Vai lá, vai você. Nossa, amor, como assim? Você ficou o dia inteiro aí. O que você fez? Ué, amor, eu fiquei descansando. E no meu almoço eu pedi uma marmita com o seu dinheiro. Você acha que é fácil ficar girando um filho? Ah, amor, mas você não tá impossibilitada de lavar uma louça ou fazer uma coisa pro seu marido comer, né? Ai, amor, eu tô ocupada aqui vendo a minha série. Você tem duas mãos, duas pernas, mas você pode muito bem fazer sozinho. E olha só, você não tem nenhuma empregada, não. Se você quiser, pode até contratar uma. Mas outra, eu preciso de dinheiro pra comprar umas coisinhas pro bebê. Ai, tá bom, Ket? Peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu acho que isso aqui dá pra comprar algumas coisas, sim. Mas eu vou precisar de mais dinheiro, hein? Então se vira, porque eu preciso comprar mais coisas pro nosso filho. Tá, você sabe que eu não ganho muito. Toma cuidado pra não gastar tudo de uma vez, tá bom, Ket? Ai, eu sei, né? Mas faz o seguinte, eu tô com fome e você também tá. Faz lá alguma coisa pra gente comer. Na verdade, eu vou sair. Então eu como na rua. Faz só pra você. Como assim, Ket? Vai gastar o único dinheiro que a gente tem pra comprar as coisas pro bebê? E outra? Você vai sair me deixar sozinha aqui? Ai, olha, não precisa me esperar não, tá? Meu Deus do céu. Tem alguma coisa errada aqui. A Andressa não era assim comigo. Eu chegava, tinha roupa lavada, comida tava feita. A casa é limpinha. O que eu vou fazer, meu Deus? Ei, amor. Como que você enganou o bobão lá hoje pra sair de casa de novo? Ai, eu só falei que eu ia sair, comer e comprar umas coisas pro bebê. Ele acredita em tudo que eu falo? Ah, sim, entendi, amor. Mas você vai ficar comendo ali até a gente se organizar, pagar as contas, comprar as coisas pro bebê e se organizar na nossa casa? Sim, amor. Eu vou pegar dele tudo que eu puder pegar, né? Porque a gente precisa comprar nossa casa, nosso carro, né? Tudo que eu puder tirar dele, eu vou tirar. Ah, inclusive, já ia me esquecendo. Olha o tanto que eu consegui pegar. Nossa, amor. Que beleza. Assim a gente vai conseguir arrancar muito o dinheiro dele e comprar nossas coisas lá. E vamos continuar enganando aquele bobão lá. Isso mesmo, amor. A gente vai conseguir comprar tudo com o dinheiro desse bobão. Nossa, muito bom, amor. E só pra comemorar, a gente vai no restaurante mais caro que tiver na cidade hoje. E tudo por conta dele. Olha só. Que bonito, hein, Kathleen? Você achou mesmo que eu ia ficar lá em casa cozinhando pra você e quando você tá aqui gastando meu dinheiro? Com esse cara ainda. Olha aqui, cara. Você nem me conhece, tá? Então toma cuidado com o que você fala. Já que eu falo com o meu dinheiro ainda, Kathleen. Dinheiro, cara? Esse dinheiro aí é meu. Olha, vamos parar vocês dois, tá? E, amor, o que você tá fazendo aqui? Eu não deixei você em casa, limpando e cozinhando? Você é muito mal agradecida, né, Kathleen? Você nem se deu ao trabalho de um restaurante mais longe. E outra, acha mesmo que ia ficar em casa, limpando e cozinhando depois de exaustivo no trabalho? Olha, você toma cuidado, hein, cara? Olha o jeito que você fala com a minha mulher, hein? Olha o jeito que, hein, rapaz? Você outra, você é vergonha. Ô, cara, você não vem bagunçar o restaurante, tá? E outra, você não tá vendo que ela tá grávida? Ela não pode passar estresse. Ah, se é filho e mulher que você quer? Pode ficar aí, ó. Fica à vontade. E adeus pra mim. Meu Deus, Victor, que baixaria. Eu tô grávida, não posso ficar me estressando. E outra, você não quer filho? Não tem problema. Esse filho nem é teu mesmo. É do Douglas. Nossa, que bom que você confessa, né, Katelyn? Isso só mostra que vocês são dois p***es. E outra, nem precisa voltar pra casa mesmo, porque tudo que tem lá foi eu comprei, com o dinheiro do meu só. Olha, cara, eu não vou ficar aguentando desafio teu aqui não, tá? Dá licença. Vamos, vamos. Nossa, Andressa, como você tá linda. Nossa, Victor, é você? Quanto tempo. Ai, obrigado pelo elogio. Nossa, por nada. Nossa, quer dizer, eu nunca mais já te visto, né, depois do que aconteceu, mas, nossa, como é bom falar com você novamente. É, foi bom falar com você também, Victor. Fazia um tempo, né, que a gente não se via. Pois é. Mas eu tô vendo até que você tá com o bebê. Ele é seu? É, ele é meu mesmo, Victor. Lembra que eu falei pra você que eu tava fazendo aquele tratamento? E deu certo, eu consegui engravidar. Que ótimo, eu fico muito feliz por você. Era um sonho que nós dois tínhamos, né? Mas você acabou realizando ele sozinha. É, Victor, por partes, né? Por partes, ele é meu. Mas esse filho também é seu, você é pai dele. Pai? Pai, como assim? Você nunca me falou nada, não foi atrás de mim, não tentou me comunicar sobre isso. Ai, Victor, você tava com outra esposa, você ia ter filho, você ia ter uma família nova, então eu não queria te atrapalhar. E outra, ser mãe sempre foi um sonho meu, então isso nunca foi pesado demais pra mim. Foi um prazer ter meu filho sozinho. Tá, mas você poderia muito bem ter me falado. Você sabe que era um sonho meu também. Eu poderia ter ajudado em alguma coisa, sei lá. É, mas foi melhor assim. E outra? Agora já foi também, já passou, já tô com o neném aqui. Não ficar reclamando não vai resolver nada. Tá bom, mas a gente pode recomeçar, conversar melhor e a gente pode criar essa criança juntos. Olha, Victor, isso era até uma boa ideia. Mas antes de você fazer o que você fez pra mim, agora eu vou ficar sozinha, é melhor assim. Tudo bem, eu entendo sua frustração, mas ele é meu filho, não tem como negar isso. E eu quero ver ele crescer, cuidar dele, estar perto de vocês dois. Olha, eu sei que isso era um sonho nosso, mas já passou, tá? E outro, eu tenho que ir, porque eu tô bem atrasada, tenho um monte de compromisso hoje. Tchau. Ah, tchau. Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí família, o que vocês acham que eu devo ir atrás dela? Reconciliar minha família, que é meu sonho? Deixa aí nos comentários.